Música 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 E aí, velho? Pode, e aí, senhor? Não vai dar nada. Não passa, não. Manda o seu meio, porra. Tira ela. Tira o seu, aí, senhor. Tira o seu. Tem uma caça e deixei que tá aqui, hein? Vai cá. Não vai dar nada. É, não vai sair, não. Só tem uma caça e deixei. Só tem uma caça e deixei. Obrigado, raponha. Já está aí, gente. Está bem? Irem aí. Dá uma caça e deixei o outro, não é? Ei, rapaz! Como assim, Buddy trump? Porra, quem queira dança e gostam? Tchau, vai a gente minhaatória, Se você não quer, se você não quer, se você não quer. Se você não quer, se você não quer. Se você não quer, se você não quer, se você não quer. Se você não quer, se você não quer, se você não quer. Se você não quer, se você não quer, se você não quer. Se você não quer, se você não quer, se você não quer. Se você não quer, se você não quer, se você não quer. Se você não quer, se você não quer, se você não quer. Se você não quer, se você não quer, se você não quer. Se você não quer, se você não quer, se você não quer. 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 O canal se não quer do recanto, mais uma partida